Fala rapaziada do Bitec, beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia no YouTube e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre taxação de produtos pela receita. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Esse é um assunto que gera muita dúvida para a galera e eu fui sorteado pela receita e fui taxado. Então nada melhor do que passar pela situação para a gente poder explicar como é que funciona o processo. Então vamos lá, eu comprei o produto há mais ou menos uns 40 dias em Hong Kong e ele chegou aqui no Brasil há mais ou menos uns 15 dias e eu fui acompanhando pelo site dos Correios, pelo código de rastreamento. Ele chegou no Brasil na central de processamento de Curitiba e depois foi encaminhado para a agência próxima à minha cidade. Pelo site dos Correios eu já vi que ele tinha sido tributado porque constava lá que eu deveria, a partir do momento que ele foi encaminhado para a agência, já constou que eu deveria ir até a agência para fazer a retirada do produto. Quando isso acontece é que seu produto foi taxado. Se seu produto é taxado ele não é encaminhado para a sua casa. Ele vai ser encaminhado para uma agência dos Correios mais próximo possível da sua casa e você deve comparecer lá para retirar o produto. Como que você fica sabendo se você foi taxado ou não pela receita? Pelo site, como eu falei, você pode acompanhar, eu recomendo que é o mais seguro ou você pode receber uma cartinha na sua casa que os Correios devem te enviar essa carta em até dois dias depois que o produto chega na agência deles, mas muitas vezes essa cartinha não chega, ela pode ser extraviada, enfim. Então a melhor coisa é você olhar pelo site dos Correios mesmo, olha cada dois, três dias no código de rastreamento para você saber quando ele foi encaminhado para a agência se ele foi taxado. Se ele não foi taxado ele vai ser enviado direto para a sua casa. Nessa cartinha aqui eles informam que o seu produto está disponível para retirada, mas eles não falam nada do valor da tributação. Eles falam que ele foi tributado, mas que você deve comparecer lá para saber o valor. Eu recomendo que você ligue nos Correios na agência que o seu produto tiver, porque eles não aceitam pagamento em cartão para esse tipo de tributo. Na verdade nenhum tributo você pode pagar com cartão. Então você liga lá, se informa do valor e já leva o valor para pagar lá na hora. Então chegando lá nos Correios, eu fui no guichê falar com o cara, ele trouxe o produto junto com essa cartinha aqui da receita. Nessa cartinha está informando que meu produto foi taxado em 60% do valor total do produto, ou seja, o produto estava declarado como 40 dólares, eles cobraram 60% em cima de 40 dólares. Esse produto aqui, que eu comprei, esse headphone, ele custa na faixa de 200 dólares, mas o vendedor colocou 40 dólares ali no selinho na frente. Eles fazem isso porque eles sabem que aqui no Brasil a taxação é muito alta. Então é uma forma de você tentar reduzir esses impostos. E acabou dando certo, porque eu paguei, na verdade, um valor em cima de 40 dólares e não de 200 dólares. Mas tem um porém. Se a receita quiser abrir o seu produto, ele pode. No meu caso foi uma não invasiva. Eles falaram aqui, ó, verificação não invasiva. Ou seja, eles só checaram o valor declarado e tributaram em cima. Se a receita quiser abrir o seu produto para checar o que tem lá dentro, e se é um produto que realmente bate com o valor declarado, eles podem fazer isso. E se eles entenderem que o produto é mais caro do que o valor declarado pelo vendedor, eles podem sim taxar em cima do valor que eles entenderem ser correto. Eles têm uma tabela lá e eles fazem esse cálculo na hora. Aí digamos assim, ah, o cara abriu aqui minha caixa e falou, ó, esse headphone não custa 40 dólares não, ele custa na faixa de 200 dólares. Ele vai taxar 60% em cima de 200 dólares, não tem jeito. A questão de você ser pego ou não pela receita é sorte, gente. Não tem uma receita mágica. A galera fala, ah, faz isso, faz aquilo. Não tem muito o que se fazer. A galera coloca, às vezes, escrito como gift na frente, que seria um presente, como se alguém estivesse te enviando como um presente, ou declarar um valor menor. Essas são medidas que podem te ajudar a não pagar um valor maior. Como foi no meu caso, que ele declarou 40 dólares e eles taxaram em cima de 40 dólares. Deu certo. Mas se a receita quiser abrir o seu produto ou taxar um valor acima, eles podem fazer. Esse que é o problema. Não tem uma resolução específica em relação a isso. No meu caso, se vocês forem ver, existe uma instrução normativa que fala que produto até 50 dólares não podem ser taxados pela receita. Mas o meu produto aqui era declarado 40 dólares e foi taxado pela receita. E a receita fala o quê? Que isso é uma instrução normativa, que não tem força de lei. Então eles podem cobrar. Você pode entrar com recurso, etc e tal, mas é um rolo. Não tem uma definição sobre isso. Então você tem que ter consciência do seguinte, que se você comprar o produto, mesmo com a taxação de 60% em cima do valor integral dele, vale a pena comprar fora? Beleza. Se ele for ficar mais caro do que comprar aqui no Brasil, aí você tem que assumir o risco de acabar pagando mais caro ou compra por aqui mesmo e paga o valor aqui no Brasil. Mas enfim, então eu paguei esse valor de 60% em cima de 40 dólares e além desse valor eu paguei um outro, que é de 12,90, que é para os Correios. Essa é uma taxa nova que os Correios começam a cobrar. Está uma discussão enorme em relação a isso, porque eles falam que é o valor que eles cobram para ajudar no desembaraço, a doaneio, etc e tal. Que é a maior mentira, porque quando você compra um produto, isso já está incluso no valor do envio para cá para o Brasil. Então está uma discussão aí que eu acho que isso não vai cair, afinal de contas a gente acaba sendo roubado aqui de tudo que é fórmula no Brasil, né? Vamos fazer o quê? Mas tem essa taxinha para você pagar também de brinde, né? Muito legal. Então, rapaziada, foi basicamente isso. Não tem muito o que fugir disso. A questão real é, você pode ser taxado, independentemente do cara colocar um valor diferente na caixa ou não, a receita pode abrir, pode taxar como ela bem entender em cima do valor do produto. A única coisa que é mais definido é que o valor costuma ser na faixa de 60% em cima do produto. Não necessariamente em cima do valor declarado, mas o que eles cobram é a faixa de 60%. Isso aí, pelo que eu vi, é fato e é o que se mantém em todos os produtos que a galera recebe aqui no Brasil. Então, galera, basicamente é isso. Não tem muito o que fugir dessa situação. Você tem que ter consciência que se você comprar fora do Brasil, as nossas leis são extremamente burocráticas e dão, assim, uma liberdade de poder para eles fazerem o que eles quiserem, basicamente. Mas o que eu vi de padrão é isso. A taxação costuma ser 60% em cima do valor do produto e, independentemente do que você coloque na caixa, na declaração do valor, do que o vendedor coloque, eles podem abrir o produto e se eles entenderem que é mais caro, eles podem taxar a mais. Então, é uma roleta russa, é questão de sorte. A melhor dica é, se mesmo com a taxação valer a pena você comprar, você compra. Se não, talvez seria o melhor comprar aqui no Brasil. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Se você não assinou o canal, tem um quadradinho aqui aparecendo na minha cabeça. Clique aqui para assinar o canal. Tem vários assuntos aí sobre tecnologia no canal. Me siga no Twitter, que é o arrobaBtechers. E, por favor, peçam assuntos que eu vou ter o maior prazer de trazer os assuntos aí que vocês pedirem aqui para o canal. Beleza, rapaziada? Valeu e até o próximo vídeo.